E aí galera, beleza? Pessoal, bem-vindo ao canal e hoje estou aqui para fazer uma investigação para saber se tem como ativar o WhatsApp com o chip bloqueado, como diz esse vídeo de um colega aí do YouTube. A gente ainda está tendo um problema aí de conseguir o código de verificação do WhatsApp, muita gente mesmo. Por isso, eu vim procurando métodos aí, vários métodos. Eu tenho um chip aqui que normalmente ele não pega no WhatsApp aqui. O WhatsApp não envia o código para ele de jeito nenhum. Também já tem mais de dois anos que eu não boto crédito nele, né? Entre aspas, eu acho que é dois anos ou quatro. Bem, por isso, eu vou mostrar para vocês hoje um método aí que é um WhatsApp que vocês vão botar aí, vão conseguir o código por esse meio desse vídeo que eu estou falando. De boa? Mas de cara também, galera, se inscreve no canal, deixe seu like aí e compartilhe com seus colegas aí se eu conseguir te ajudar. Vocês vão ter que baixar esse aplicativo aqui, galera, FMWhatsApp2, beleza? Ele tem um script aí que obriga a enviar o código de verificação do WhatsApp para o seu smartphone. Você vem aqui em Andy, Andy Green, eu não li direito ali, mas você vem ali na posição, na opção verdinha. Para desconectar com seus amigos e familiares, enviar fotos, sei o que, sei o que, sei o que. Vem continuar, permitir, permite novamente. Aqui você vai botar o seu código de verificação do seu código do número, beleza? Você bota o número, o código de verificação do... Bocha! Você vai botar o código DDD, beleza? Da sua cidade, bota o DDD, depois bota o número no qual você quer enviar. Se a sua cidade... Até aqui eu estou curioso. Vamos ver. Se a cidade tiver o 9, bota o 9. Se não tiver, não bota. Pronto, galera, aqui... Pronto. Botou o seu número aí, beleza? Nós verificaremos o número, não sei o que, a mesma etapa do WhatsApp. Beleza? Agora você fique tranquilo, relaxe na nave que eles vão enviar o código de verificação aí do WhatsApp. Pronto, como você pode ver, eu já enviou o meu aqui. 879367. Vamos lá. 879367. Para tudo, para tudo, para tudo. O número desse cara não está bloqueado. Eu desafio ele a mostrar na íntegra que o chip dele está bloqueado, que o chip dele está desativado. Não está, galera. Não adianta. Eu tenho outros vídeos de investigação desse mesmo tipo, mostrando para vocês pessoas que ficam enganando o outro, porque o outro fica ali pensando que aquilo dá certo e fica tentando desesperadamente. Se vocês vieram até aqui procurando ativar o WhatsApp por meio dessa malandragem aí, pode desistir que não tem como, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se inscrevam no canal e avaliem. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau